O perfil de água também influencia bastante em como o lúpulo vai aparecer lá no final da receita. Então se eu tenho uma cerveja que eu produzo com excesso de sulfato, sulfato de cálcio, magnésio, com uma relação de sulfato cloreto, por exemplo, então se está puxando muito para sulfato, é possível que eu tenha um pouquinho de harsh. Aquela pegada mineral vai dar um pouquinho de harsh e a sensação de secura, aquele amargor mais crisp, um pouquinho mais adstringente. Isso é bastante comum nas IPAs clássicas, uma West Coast IPA, por exemplo, a relação de sulfato é bem maior que a de cloreto normalmente, e é por isso que a West Coast IPA tem aquela pegada de um amargor mais rasgante. Outro detalhe também, excesso de carbonato ou um pH muito alto, a gente tem uma melhor conversão de alfa-ácido, então vai isomerizar mais, porém vai ter menor qualidade, esse amargor vai ter uma menor qualidade, ele pode ter mais harsh, pode ser mais adstringente, então também é um detalhe importante para se atentar. Pode extrair o pH alto também, extrai tanino, até saindo, já falando em tanino e pH alto aqui, isso aqui a gente já falou até em um vídeo anterior, quando a gente falou sobre água, então a água de lavagem principalmente, a gente tem que evitar o pH alto, porque o pH alto extrai tanino da casca do malte, então aqui também o pH alto ele consegue extrair um pouquinho de tanino do lúpulo, então tem que cuidar com isso. Aqui eu basicamente já falei, cloreto maior que sulfato, a gente tem um amargor mais limpo, puxa um pouco mais para o doce, isso aqui a gente faz até a risca, eu fiz, tem o vídeo daquela, que a gente montou a receita na última live, eu produzi ela um tempinho depois, ela está no descanso de acetil já, mas eu fiz ela com uma relação de cloreto bem maior, justamente porque eu queria um corpo mais aveludado, um amargor mais limpinho, que não fosse adstringente, isso ajuda bastante, até para realçar um pouco do malte também, o cloreto maior que o sulfato. E o sulfato maior que o cloreto, como eu já falei ali no caso das West Coast IP e tudo mais, é um amargor mais áspero, mais crisp.